E aí rapaziada, puxar esse grito aqui, ó, mexendo chão É aqui pra lá com sede, achei logo um chão, fiz o que cês querem ver Sangue! Achei logo um chão, tem o que mais correr Sangue! Uou, 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 uou Tudo bem, eu vou chegando aqui na trajetória Agora eu vou explicar que você tá sem história Nem por causa da sua peita, que é do PSG É por causa desses versos que eu mando pra você Depois dos versos cê travou, cê é retórico Eu não tô na história, eu sou um marco histórico Essa é a diferença, ô camarada Sempre que eu pisar aqui e nesse livro a página já tá marcada A página tá marcada, então a página é virada Mas agora eu vou explicar que sua história não é grifada Porque eu explico pra você que eu tô no improvisado Hoje a sua morte é capítulo sublinhado Sou kamikaze, quando eu rumo na base Muito fácil você virar a página, difícil é virar face Cê vai entender como que eu faço com domínio Ponto pra bater nesse playboy que é de condomínio Nada a ver isso daí que cê falou, ô meu parceiro Agora eu vou explicar que no verso eu sou ligeiro Porque esse verso eu vou mandando aqui pra frente Muro de condomínio é mais aberto que a sua mente Tem que tá vendo, camarada, que eu não dou brecha Igual a janela não é meia aberta porque eu não dou brecha Desse jeito que eu faço agora cê começa E todos os seus erros na minha frente cê já fecha Não, nada a ver, meu tuta Eu vou nesse combate, eu tô quebrando sua janela É o garoto do Charlie Sharp Agora eu vou explicar que a situação Porque não tem conserto pra sua construção Na verdade cê vai ver que eu me submeto É o Charlie Sharp que vai ser o branco Entendendo a cultura branca Essa é a diferença, camarada Você entendeu, não percebeu Você pode tentar, mas não venceu Vai, barulho pro primeiro rodinha, família Uou Soi com muita vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Prioste Uou Ok Barulho pra quem gostou das rimas de THM Uou Prioste Uou THM Uou THM 1 a 0, mas tudo que vai Volta Vamos lá, senhor família Todo mundo com a mão pra alta em direção ao provésio, certo? Vamos passar a vibe Yeah Yeah Isso é batalha do Ana Rosa Onde a verdade é no igua espartano que nós somos A rua A rua Batalha do Ana Rosa Onde a verdade é no igua espartano que nós somos A rua A rua Uou 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 Eu sou cores e valores O maior pagamento que eu recebo é energia e um sorriso É só aquela parada porque eu sou verdadeiro Depois que ganha muito cê vai ver nem tem tanto valor nesse dinheiro Ai cê discute comigo se essa sorre me inimiga Quero ver quando o sorriso dá comida na barriga Cê vai entender como que eu faço no combate Eu aceito um sorriso mas não recuso a praça Eu também não vou recusar Eu até aceito Mas se eu tô fazendo rima eu tô fazendo direito É fome zero ou nenhuma Fome agora eu vou dizer Fome zero do governo Rima zero ouvido C Faz barulho pra esse round aí família Vou pedir pra vocês votarem pra um story com muita vontade certo Barulho pra quem gostou das rimas de THM Barulho pra quem gostou das rimas de Prioche De HM Prioche Terceiro o quê de mão certo Mãos pro THM Ele votou porque ele achou que deu É Ok Mãos pro Prioche É isso mano Tá vendo como que vocês estão gritando Faz muito barulho